Os brasileiros tem a fama de recriarem as coisas, fazerem os deles, criarem os seus próprios objetos e ajeitarem por seus meios. Nós também temos essa mania de fazermos, ajeitamos, mas os brasileiros tem mais criatividade quanto a isso. Aquela lâmpada se estragou, partiu-se alguma coisa, o brasileiro já vai e retoca. O cara fez não sei o que, o brasileiro já vai e retoca. Não sei a televisão, porque o brasileiro já vai e retoca. Isso como está aqui, o brasileiro já retocava há muito tempo, já funcionava, mas já não funciona o cara aqui. Então, tudo isso os brasileiros fazem e são invenções. Vamos lá ver esse tipo de invenções que os brasileiros fazem aqui. Aqui. O brasileiro é incrível. Esse cara aqui é da NASA, mano. Esse cara é da NASA. Olha o velho, que porra que é essa? Não entendi nada. O chevette top road. Olha o chevette. O cara tá rindo aqui. Fiz questão de parar, porque se eu contar vocês vão falar que é mentira Meu Deus Então tá aí, ó Nossa Ele fala, é tipo aqueles caros gigantes Assim pra cima, é um caro Já está lá Os brasileiros de vento, cara É coisa de louco, né, cara? Pai, como que ele fez isso aqui, cara? Ele botou um chacinho embaixo, de caminhonete E pôs a calceria do golzinho em cima Mas ele também tem uma tortação de futebol Aqui ele, cara Vocês que acham aí que vocês fazem carro da hora É que vocês não viram que os caras da minha quebrada Olha o que os caras desenrolam Aviduando aqui, ó Quero ver quem faz um desse Vocês chamam ele de Fusca Nós chamamos esse carro de Xifufu Nuno Então anota aí Xifufu Nuno Aú Carro de Baiano É um Braia Mó O volante O volante Mostra a Fórmula 1 Ai, ai, ai Eu vousorry Carro QueLet interactions Mãos Isso Eu tenho realidad Eu tenhoaged Tu Isso At Mãe Selam On Ai Oxi Es O O significado do verdadeiro, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E a descarga. Acelera o motor do bravo. Vocês nunca viram um Citroën com motor de Opala sem cilindro, viu? Vocês nunca viram uma coisa dessa. E o diferencial também é do Opala. Até então, primeiro dia do ano. Vou falar com vocês. Eu já vi de tudo nessa vida. Mas vou falar com vocês. Eu aposto que vocês nunca viram isso aqui. Isso é carro. Vocês viram isso aqui, ó. Aí vocês tem meu conceito. Meu Deus! Os caras querem. Começando mais um dia. A suspensão do carro tá com problema. As buchas balançam estouradas. Mas e como você vai trabalhar, né? Olha que beleza o instalador de som. Esses são os eletricistas do nosso Brasil. Olha só. Olha que beleza. Onde passou o fio. É uma Mixubiche. Isso aqui nós estamos falando de um Mixubiche. Não é um carro qualquer. Olha que belezura. Meu Deus do céu, cara. Fio passando por baixo do carro. Bem passado. Seguro. Não tem problema de dar curto-circuito. Né? Passou por dentro da balança pra garantir aqui, ó. Seguro. Seguro. E terminou a instalação em algum lugar. Olha que beleza. Esse eletricista é bom. Uh! 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 Não! 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 O que é isso? E por isso ele usou o para revocar o carro, o carro revoca Depois vai pintar E só um pouquinho dava ali ó, acho que dá para viajar É aquilo cara, vai esquentar a cara do chapéu rapaz Mano, olha que bosta velho, fala sério Olha, ai que beleza Isso é uma merda Coitado velho Vai tomar no **** fazer isso, já é uma bosta Ai Fazer conversível Olha Deu tomada professora e abriu o vidro Ah não Ah 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 Agora sim, você está doido Olha o sistema do ônibus O trem basculha mesmo Olha o que você vê Automático, olha aí Olha o trilho lá Olha aqui, olha A manivela é aqui fora Aqui é o freio Se a NASA não vier agora Não vem mais não, meu líder Olha o caminhãozinho top Caminhãozinho top que tem a venda no mercado A NASA lembrou o Brasil Aquele puxa de lá Aquele outro puxa de lá A cena vai Pessoal Samundiga Gambarias Invenções incríveis do Brasil Pessoal, o brasileiro inventa Inventa E faz E tudo, meu Eu gostei muito O mais engraçado É daquele que O mais engraçado É daquela moto ali Não sei, bicicleta Que tipo Sai o fumo lá Ainda vai vivir É incrível mesmo As inversões dos brasileiros Isso Eu não sei Vocês superaram Superaram Nós já ficamos Temos essa mania De inventar tudo Fazemos isso Mas não temos essa mania De arriscar muito Com eletrodomésticos Tudo isso Vocês mostram que Isso Tem conserto Isso Tem conserto Só não tem conserto Na família de ricos Só não tem conserto Pro